Oi meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma mini comprinha que eu fiz na loja Renner Eu comprei online e eu pedi pra estar entregando numa loja física pra mim estar retirando Que pra mim acaba sendo muito mais rápido do que eu colocar aqui pro meu endereço Que demora assim uns 5, 6 dias, que pra mim é muito Quando eu faço a compra online e pra entregar na loja física é o tempo assim de 1 a 2 dias É bem rápido mesmo, já aconteceu 3 dias, só que assim, foi muito difícil E pra vocês terem uma noção, eu fiz essa compra ontem à noite e hoje chegou na loja do shopping E eu não me aguentei de esperar pra amanhã e eu fui buscar hoje Não é muitas coisas, mas são coisas que eu tava querendo bastante Que tava lá no meu carrinho, que inclusive eu já coloquei outras coisas no carrinho pra mim depois fazer compras Mas aqui eu vim compartilhar com vocês que, assim, a pessoa... Você é dessas que quando vai finalizar a compra às vezes não presta atenção? Porque muitas vezes eu sou dessas Que quando eu fui abrir a minha caixa, eu tive uma bela de uma surpresa E eu fui conferir lá na minha compra e sim, eu fiz isso Aí eu já falo pra vocês o que é Mas antes de começar a assistir o vídeo, como sempre Eu peço muito pra você se inscrever no canal, caso você não é inscrita Seja muito bem-vindo ou bem-vinda Aproveita pra dar um gostei agora, pra depois vocês não se esquecerem Compartilhe esse vídeo com suas amigas E também ative o sininho de notificação pra sempre receber novidade que eu trago aqui no canal Então bora lá Como sempre, eu sou um poço de sono Estou bem mais inchada do que de costume Eu estou naqueles dias e eu estou com sono Então relevem, tá? Então vamos lá, meninas O primeiro item que eu comprei é um item que eu estou viciada E eu preciso urgentemente me controlar Garrafas Sim, muitas vezes não dá tempo de a gente ir até o bebedouro Então eu comprei essa daqui pra me levar comigo aonde eu saí, enfim E pra mim usar, assim, em primeiro lugar no serviço pra deixar a garrafa de água sempre comigo Essa garrafa de metal Não é garrafa térmica Infelizmente, porém, o que me chamou a atenção que o quê? Ela é da Hello Kitty E eu adoro a Hello Kitty Tem a tampinha assim, também bem reforçada E ela é assim, ó Já lavei ela Eu não sei se cair no chão vai amassar Eu acredito que sim Eu acredito também que pode ser que descasque com o tempo Tomara que não E agora que eu estou vendo, ó É uma garrafa da Hello Kitty E licenciada pela Sun Hill Então é uma garrafa original da Sun Hill Que eu comprei na Renner, tá? Os preços vai aparecendo aí pra vocês E essa garrafa comporta 750ml, tá bom? Achei uma quantidade boa E tá perfeita E um outro item que eu estava precisando bastante Eu tenho uma lancheira térmica, né? Uma bolsa térmica Pra carregar as minhas frutas Os meus lanches mesmo Porém, ela é somente uma alça assim E eu tenho que carregar na outra mão a garrafa E uma outra bolsa com alguns outros pertence Então eu fico cheia de malinha assim De objetos e isso me incomoda E eu queria então uma bolsa que tivesse uma alça transversal Aí lá na Renner, né? Vocês sabem, né? A comprinha da Renner, então é tudo de lá Eu vi essa daqui Por fora ela é tecido Não gostei muito porque suja, né? Mas enfim, se sujar, lava Ela tem esta alça E esta alça aqui, ó Que eu falei pra vocês que eu queria muito Pelo fato de colocar ela transversal Eu não achei a qualidade dela assim tão, tão boa Igual uma lancheira que eu tenho Que eu comprei Mas vai quebrar o galho Eu achei esse material um pouco fino, sabe? E ela é assim, ó Eu já coloquei algumas coisas dentro Mas ela tem a abertura aqui, ó, na frente Já tem a fruta já pra amanhã Tem os palheres E tem o compartimento aqui, ó Eu também já coloquei outras coisas O zíper, né? Tem esse compartimento aqui E aqui dentro que eu também, como eu falei pra vocês Já coloquei minhas coisas Tem também essas divisórias aqui Que você pode colocar talher, enfim Ela tem um bom espaço, né? Um bom espaço mesmo Porém, só achei um pouco ruim o material Eu queria que fosse um pouco mais grosso Eu gostei tanto dela Que eu vou ver se eu consigo fazer um jeito de reforçar ela Não sei Mas ela é assim, ó De pertinho, pra vocês verem Tem flores, tá vendo? Bem gracinha Então esse ficou o meu kit essencial Era o mais importante dessa compra Chegou hoje Eu fui hoje lá buscar Porque eu não estava me aguentando Outra coisa que eu também sou muito viciada Gente, ó Vamos supor, de cinco vezes Que eu vou no shopping Em alguma loja Tipo Besnir, Renner, Riachuelo, C&A Enfim, qualquer outra loja O que eu sempre conto Pelo menos um par de meias E comprei um par de meias da Hello Kit Achei muito lindo Ela é assim, ó Bem comprida E o material até que bonzinho Aqui é meio que transparente, ó Ó que legal Um outro par também Nossa, mas veio muito embalado Adoro a loja Renner, meninas Quando compro Tem tudo bonitinho Bem embalado, sabe? Protegido E esse par de meias, ó Parece que esse par de meias é um pouco mais grosso que o outro Eu não sei vocês Mas às vezes dá dó de usar até as meias assim bonitinhas Porque eu sou do tipo que eu detono meia Acabo com muitos pares Porque eu ando dentro de casa com meia Ando no quintal Jogo fora, compro outro Mas eu adoro meia Inclusive, ó Estou de meia O próximo item que eu coloquei na sacola Eu gosto bastante Dos produtos da linha Alquimia Ou é Alchimia E comprei esse kit aqui, ó Veio assim, embalado Nesse saquinho Veio assim, ó Nessa necessaire Uma necessaire bem bonita E ele veio o quê? Um sabonete líquido facial Um cero facial ácido hialurônico E um cero facial vitamina C E mais Esconche para cabelo O nome Pra mim, na minha época Era xuxinha de cabelo Nossa, aí o negócio não quer abrir Não quer abrir porque tem um lacre Pra realmente as pessoas não abrirem Duas horas depois Consegui Gostei da necessaire, hein? Bem boa mesmo Kit Skincare Essential Olha como vem Então, a tal da Scunch Que é um elástico de cabelo Pra mim Uma cor bem bonita Muito boa Por sinal, nossa O sabonete facial Vou ver se tem cheiro o sabonete Veio lacrado Tem cheiro muito leve Muito leve mesmo Pra você aí que não é chegado em muitos perfumes Já vai aí um sabonete Pronto, agora não consigo fechar a tampa Ah, e esse produto contém aloe vera O serum facial É um olhinho mesmo Um cheiro leve E esse serum aqui, ó Também um olhinho Com cheiro bem suave 30ml, tá meninas? E ele foi Não tá aqui pra mim Acho que foi 69 Tá apagado aqui o preço Mas como eu falei pra vocês Vou mostrando aí, tá? Esse serum muito bom Adorei Ó E agora eu vou mostrar pra vocês As camisetas que eu andei comprando Eu adoro, amo mesmo de verdade Camisetas Ou baby look Enfim De personagens Então eu havia colocado Três opções no carrinho Então na minha cabeça Ia vir três Porém, veio quatro Todas veio embaladas assim Meninas, ó Olha só Que cuidado com a peça da pessoa Maravilhoso Essa aqui eu comprei tamanho M E eu vou abrir aqui junto com vocês Pra ver a qualidade, né? Muito boa Por sinal E a do Stitch Olha que graça, meninas Amei É tamanho M Vai ficar um pouquinho apertada Mas depois vai ficar folgada Em nome de Jesus Perfeita Amei Mais uma camiseta Essa também é tamanho M Essa aqui é do Pateta, ó Amei também Qualidade boa Eu gosto bastante das roupas da René Dificilmente me decepcionou E eu falei pra vocês Que as comprinhas não foram muitas Foi algo que eu queria bastante, né? E agora eu vou mostrar por último Que eu falei pra vocês Que ao invés de receber três camisetas Recebi quatro Pessoa na hora de finalizar o pedido Em vez de conferir item por item Foi lá É esses itens Pronto, acabou Não conferiu a quantidade Duas camisetas da Hello Kitty Se eu achei ruim Não Porque Uma eu uso em casa E a outra pra sair Ai, gente Que linda Que linda E é tamanho M também, tá? Olha Muito linda Eu não gostei Eu asmoei Zero arrependimento De ter vindo duas Quando eu abri a caixa E conferi Eu falei assim Ah, o que eu vou fazer Com duas camisetas? Já tá aqui a resposta Vou fazer nada Simplesmente eu vou usar Porque são lindas mesmo E vocês conferiram aí, né? O valor de cada item Comprei muitas coisas delas Foi na promoção Com exceção, acho que Da camisa da Hello Kitty Que eu achei um pouquinho cara Mas enfim Gostei bastante das comprinhas Então eu vou ficando por aqui O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Como sempre Não saiam de inscrever no canal E deixar um like Que é muito, muito importante Fiquem com Deus Um beijo e até a próxima Tchau